A das operações policiais na região foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira em Governador Valadares. A operação desarme. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo sete em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e dois na cidade de Novo Cruzeiro, na região Nordeste Mineira. Cinco pessoas foram conduzidas pela delegacia. Armas de fogo e munições foram apreendidas. Mais detalhes sobre essa ação policial, você vai conferir uma reportagem completa que está sendo finalizada lá pela turma de edição aí, viu? É, vai exibir logo mais o MG Record com ele, Saulo Bernardo, a partir de 6h55 da noite aqui na TV Leste. O Saulinho que já está com a gente aqui, daqui a pouquinho ele vai conduzir mais uma entrevista aqui, né? Uma rodada de entrevista. Então está chamando aí para logo mais o MG Record, a reportagem completa.